Você está andando com as pessoas erradas. E aqui estão pais, amigos, parceiros, sócios. Se você tiver um sócio, se você tiver uma sócia que não está na mesma vibe que você, que não está olhando, que não está enxergando a mesma coisa, você vai paralisar. Não só ela ou ele não vai crescer, como você também não vai crescer. Então é como se você estivesse formando uma barreira aqui. Então se você tem um sócio, se você tem uma sócia, se você tem um amigo, se você tem um parceiro que está olhando, que não consegue olhar para onde você está olhando, eu quero que você olhe e aí tem duas coisas que você pode fazer. Ou você vai tentar trazer essa pessoa com você, você vai tentar que ela enxergue aquilo que você está enxergando, você vai mostrar o seu escritório para ela, você vai mostrar o que é que você faz, você explica sobre a assessoria de imprensa fluida, você mostra esse mercado de possibilidades que se discutina para a gente todos os dias e você tenta abrir esses olhos níopes, muitas vezes, das pessoas que estão do nosso lado. Quando isso não é possível, eu preciso que a gente deixe que você siga o seu caminho.